Consegui o meu álbum do Clubes da Série C 2019 da Editora Inova. Rapaziada, olha só o que eu consegui. Graças ao meu velho e bom amigo Barranco, eu consegui mais um álbum para a coleção completo, já veio colado. O álbum Capadura, vou contar um pouquinho da história dele, do Clubes da Série D da Inova. É o primeiro álbum que o Johnson criou. Esse álbum aqui que hoje é o mais procurado, é o mais difícil de ser encontrado. Vamos conhecer um pouquinho da história desse álbum e vamos conhecer esse álbum? Eu não folhei muito, apesar que já vi bastante fotos, imagens, mas nunca tinha pegado na mão. Mas hoje, pessoalmente, vou folhar junto com vocês. Beleza? Então solta a vinheta e bora para o vídeo. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, então, Clubes da Série C, cara. Chegou o meu álbum do Clubes da Série C. Chegou não, né? Na verdade, o Barranco falou que tinha perdido na casa dele, que ele comprou, não sei de quem, não sei quando. Chegou lá, chegou um dia que ele falou, Léo, estava perdido aqui, mas achei. Quero vender. Você vende para mim? Falei, nossa, mas como que eu vou vender para você se eu quero esse álbum para mim? Aí a gente começou a barganhar, a conversar, apontou muito pela amizade aí. O Barranco passou para mim. Eu fui lá hoje, exatamente hoje, eu estou gravando já para ver esse álbum aqui. Eu gosto de ver junto com vocês aqui de primeira mão. Então, não aguentei, deixa para depois. Já estou gravando agora para eu folhar e mostrar para vocês aí também. Beleza? Barranco, valeu. Barganhona foi top, já fui aí, já passei o Pix, já está tudo certinho, hein? Encerramos nossas contas aí, hein? Vamos lá, vamos ver esse álbum aqui, que a capa é simbólica, né? Ficou na memória aí, na verdade, dos álbuns da Innova. Bom, vamos começar folhando. Aqui tem um agradecimento à Sociedade Filatélica, Enumis Máscara Chagas, essas imagens foram enviadas pelos clubes ou retiradas do acervo dos clubes nas suas mídias sociais. Top demais. Aqui tem uma historiona muito grande sobre todos os clubes que aceitaram suas licenças e patati, patatá, e que é uma imensa satisfação fazer esse Clubes da Série C aqui, ó. Top demais, né? Cara, essas bandeiras são sensacionais. Os estados que estarão presentes na Série C em 2019, aqui são 12 mais 20 estados, dos 27, 20 estados faziam parte da Série C aí. Olha só que, não, é muito da hora, cara, da hora pra caramba. Na verdade, são mais de 20, né, porque aqui tem duas, ó, por exemplo. Cara, enfim, mas é muito legal, muito legal mesmo essas figurinhas, muito bem feitas. E aqui os clubes, cara. Olha só, o primeiro clube é o ABC. O ABC que tem aqui, tem o mascote e tem o goleiro, o craque do time. No caso, tem o Edson, o craque do time. Vamos vendo aí quem mais tem. Atlético, o Acriano, muito top. Torcida, aqui é o estádio, ali era a torcida. Associação, confiança, confiança que subiu pra Série B, não sei se foi nesse ano aqui. Leandro Kivel, era o craque do time. Temos aqui o Ferroviário, Edson Carius, o cara do time. E aqui sócio-torcedor, ser sócio é uma prova de amor. Sócio-universo tricolor, então todos os sócios, torcedores dos clubes que estão presentes aqui no álbum. Muito top, hein? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Aí, que dá pra ver melhor o álbum. Top. Vamos lá. Seguindo o Juventude, cara. Dá o perto, era o craque. E olha quem tá aqui, ó. Breno Lopes, ele mesmo, que depois fez o gol na final da Libertadores. E sagrou o Palmeiras campeão da Libertadores em cima do Santos. Luverdense. Cara, é muito grosso, hein? Grosso pra caramba aqui a Folha. O álbum é capa dura, que daqui a pouco eu vou contar o esqueminha desse álbum aqui. Remo. Remo craquequeiro Douglas Pucker. Não conheço. E aqui é o Andrei, o goleiro Andrei, do Sampaio Correia. As torcidas. Todas as torcidas. Algumas frases também. Ah, já coração. É esse amor que nos faz gigante. Que golaço. Patati, patatá, né? São José. Esse é do Rio Grande do Sul, esse São José, né? São José Luiz Eduardo é o craque do time. Tom Bense. O Everton é o craque do time. Tom Bense que tá na segunda agora, na Série B. Marcelinho Paraíba, tava no 13, cara. Olha só que bacana. Cadê a figurinha dele aqui, aquele aqui, ó. Marcelinho Paraíba. Heitor, do Volta Redonda. Ipiranga. Era o Jackson, craque do time. E As Legends, 2019. Então, alguns jogadores lendas aí desses clubes aí. E finaliza aqui. Muito toque, tá bom? Ele abertão assim. Olha só que legal. Muito bacana. Parabéns, hein? Que álbum lindo, ó. Esse álbum é capa dura. Saiu nessa coleção o capa mole e o capa dura. E eu tenho aqui o capa dura. Não tenho o capa mole. O capa mole saiu 500 tiragens. É que teve uma quantidade, eu não lembro, tipo metade, 250, se foi 300. Que foi pra um desses times aqui. Eu acho que foi uma parceria que a Innova fez. Então, ficou os mesmos ali, 200, 300 pro Johnson passar pra os colecionadores. E teve uma tiragem alta que foi pra algum clube, algum parceiro, alguma coisa do tipo assim. E capa dura saíram apenas 20, cara. 20 unidades de capa dura. Então, tirando esse, temos apenas 19 no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Apenas 19 álbuns capa dura. Isso torna esse álbum capa dura mais raro. O Clube da Série D, que o Johnson fez mais tarde. O capa dura, cara, ele é meio... A qualidade dele não agradou, na verdade. Eu até achei, pelo Clube da Série C, ter sido um álbum antes ainda, né? Que sairia no mesmo nível. Mas não. Esse daqui é bacana, ó. É costurado aqui. Embora a costura seja pouca, mas é costurado. Fica mais difícil de soltar, de cair. Mas é uma capa dura muito bem feita. As folhas estão todas alinhadinhas, bonitinhas. Então, é bem feito, cara. Esse capa dura aqui, eu gostei. Me surpreendeu, na verdade. Então, agora eu tenho o Clube da Série... Eu nem acredito que eu tô filmando esse álbum aqui. De verdade, cara. Eu nunca tive, assim, grande... Eu nunca tenho grandes pretensões de ir atrás de certas coleções. Mas eu tenho muitas coleções que eu gostaria de ter dentro da minha coleção. Eu não dou a vida pra ir atrás. Uma hora eu sei que aparece. E hoje, esse daqui apareceu. Tá vendo? Sem muitas pretensões. A gente tem que ir nas manhas aí, ó. Tem que ir devagarzinho, comendo pelas beiradas. Uma hora aparece a oportunidade. E a gente tem que sempre estar pronto. Isso que é importante. A gente sempre estar pronto pras oportunidades. Seja nas coleções ou seja pra vida. Beleza? Barranco! Valeu, hein? Mais uma vez você fazendo a minha história aí, hein? Top demais. Sou muito grato por você na minha vida. Bom, depois desse lindo depoimento, né? Que emocionou a todos. Tenho certeza que vocês estão chorando agora. Depois de sua homenagem para o Mané Barranco. Eu me despeço. E espero que vocês fiquem bem. Fiquem em paz. E até o próximo vídeo. E vou fazer um vídeo com todos os alvos da Inove, hein? Porque agora eu tenho todos. É nóis, é rapaziada. Clubes da Série C, hein?